Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ver? Eu sei que a minha fama não é boa, eu corro, me chamo de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você, eu só tô querendo você, tô precisando de dengo, não, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você. Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você, larga tudo e vem me ver. Eu sou a fama não é boa, eu corro, me chamo de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você, só tô querendo você, Tô precisando de dengo, não, tô nem aí pra roler, só tô querendo você, eu só tô querendo você, larga tudo e vem me ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.